Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Thiago Roque e eu sou o Rinha Roque. Saiu o treino de Homem-Aranha 3 sem volta para casa e eu e Thiago estamos aqui para fazer um re-act com vocês. Exatamente, então bora para o re-act. Que que é isso? Ah, essa aqui é boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhês... É, cara, aquele trailer que vazou ontem realmente era oficial, velho. Não dá para ouvir, Thiago. Então aumenta aqui abaixo no BRS, pode ser. A gente pode passar o dia aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. Isso, é isso que eu quero. Que isso, mano. Ah, essa aqui é boa. Alguns sugerem que os poderes de Parker incluem a habilidade das aranhês... Macho de hipnotizar as fêmeas. Para, fala sério. Sim, Lorde-Aranha. A gente pode passar o dia aqui em cima. Tá uma loucura lá embaixo. Está aí, amigos. Homem-Aranha. Eu acho que é exatamente a cena que aparece depois. Não fui eu que matei o mistério. Foram os drones. Os drones que são seus. Caramba, mano. Você não tinha um pouco aliviado? Como assim? Agora que todo mundo sabe... Nossa, mano. Nem mentir para as pessoas. Só para constar, eu nunca quis mentir para você. Mais como contar para alguém que você é o Homem-Aranha. Agora todo mundo sabe. Que situação desconfortável, velho. Agora eu estou pensando em como eu vou resolver isso. Ah! Então, Peter. Aqui devo o prazer. Desculpe. Isso é? Está levando ele dentro. Eu acho que não tem para que me chamar de senhor. Ok. Steve. É esquisito, mas eu vou deixar. Olha o uniforme preto dele. A minha vida virou de cabeça para baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. Strange. Não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Espera aí. Todo mundo. Alguém pode continuar sabendo? Não é assim que o feitiço funciona. Então a MG vai esquecer tudo que a gente viveu. Para de mexer com o feitiço. Caraca, o Ned. Ele é meu melhor amigo. E a Tia May devia saber. Para de falar. Mano! Você viu aquilo? O que aconteceu? Que isso, cara? Nós mexemos com a estabilidade do espaço-tempo. O multiverso é um conceito amplo. Mano! Meu Deus, velho! O que? O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes. E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará. Que isso, cara? Meu Deus! Cuidado com o que você deseja, Parker. Não! Meu Deus! Meu Deus, velho! Jogadores, que trailer maluco foi esse, velho? Mano, o que está acontecendo ali, velho? Mano, tem muita coisa para a gente falar desse trailer. Então, jogadores, esperem um minutinho que agora a gente vai postar um vídeo fazendo uma análise completa de ponta a ponta desse trailer, beleza? Exatamente. Então, mano, se você não quiser perder esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho. E também, né? Mano, já que está aí embaixo, já deixa o like para fortalecer o canal, mano. Eu queria agradecer muito vocês que estiveram aqui para assistir com a gente, né? E a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Hum... Tá. Tchau!